Dr. Bruno, o Apodi saiu ontem machucado, um lance polêmico até que, para nós aqui foi um pênalti claro que o arbitragem não marcou, ele acabou nesse lance, se machucando, caiu de cara no chão, foi substituído e foi para o hospital. Qual que é a situação dele hoje? Pois é, o Apodi teve um trauma importante na região ocular, do lado esquerdo e na lateral também da cabeça. Ficou bastante sintomático, logo após o jogo nós já fizemos uma avaliação dentro do hospital e, graças a Deus, não houve nenhuma lesão neurológica. Ele evoluiu bem em relação à dor, porém foi constatado numa tomografia uma pequena fratura na região orbitária do lado esquerdo. Já fora da urgência, a partir de amanhã ele realizará novos exames e avaliações com alguns outros profissionais no sentido de definição desse tratamento daqui por diante. E essa situação dele é uma situação que requer a cirurgia ou é um tratamento convencional? É exatamente isso que será definido esta semana. Esta avaliação com alguns especialistas em bucomaxilofacial, oftalmologia, definirão esta conduta final. Se é um caso de tratamento conservador, somente com repouso e proteção, ou se será necessária alguma intervenção cirúrgica. Existe alguma previsão, assim, do apodir para ele voltar aos treinamentos e também aos jogos, doutor? Ainda é precoce a gente falar, principalmente em função do que vai ser definido agora nos próximos dias. A partir desta definição de qual será a conduta final, nós comunicaremos a todos a respeito desta conduta que vai ser tomada e previsão de retorno aos treinos. Mas, de qualquer maneira, destas duas próximas partidas fora de casa, Botafogo e Ponte Preto, ou pode ficar fora? Desta primeira partida, com certeza, muito provavelmente também fora da segunda partida, mas essas evoluções, elas são, às vezes, imprevisíveis. Isso é um dia após o outro. Essa definição de conduta final vai ser muito importante nesse sentido, para a gente prever o retorno dele. Tá certo. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Médico do Goiás, Bruno Favallon. Tchau. Tchau. Obrigado.